Olá! Começando um vídeo diferente, ó gente! Então vamos para o vídeo, vamos fazer esta make! Vamos lá! E aí, pessoal? Bem-vindos novamente de volta aqui para mais uma make! Então, gente, vamos começar! Vamos começar o vídeo! Já gravei, gente, para a rede vizinha, então quem não me segue, vai lá que tem vídeo lá! E também no Instagram! Tem vídeo que eu acabei de colocar, por isso a pele está molhadinha, gente! Gravei hoje o dia inteiro quase de make! Vamos ter bastante vídeo! Quem não se inscreveu no canal, não se esquece! Se inscreve aí, gente! Se vocês estão vendo os vídeos, estão gostando das makes, tem todas as segundas e quartos, se inscreve aí! E aí, eu vou passar a esponjinha, tá, gente? Vou selar embaixo dos olhos! Estão selando o corretivo, por isso que a pele, ó, está até brilhando, gente! De tanto produto que bota, tira, bota, tira! Nossa! É muita coisa! Então, vamos para a base! Procurando ela aqui no chão, gente! Porque eu fico sentada aqui no chão, né? Não tem uma mesinha para gravar! Então, eu fico sentada com todos os produtos aqui no chão! Eu improviso aqui, gente! Tem que improvisar, né? Tem como! Quero trazer o máximo de conteúdo aqui para vocês, gente! O máximo de conteúdo que eu consegui de make! Quero trazer aqui para o canal! Não só para o canal, gente! Para as redes vizinhas também, né? Os vídeos de make! Então, tem que improvisar, né, gente? Não tem como! Porque o meu quarto, ele é pequenininho! Então, não dá para ter uma mesa, sentar, botar os produtinhos! Então, tem que improvisar, sabe, gente? A gente tem que fazer conforme a realidade, né? O importante é gravar! E trazer ótimos conteúdos para vocês! Eu tenho que passar hoje o creme para a pele dar uma descansada hoje de tanta make aí, gente! Hoje ela tá aqui, tá! Coitada! Gente, vão lá conferir a playlist! Debbie Flix! Vão lá! Não deixem de conferir a playlist aqui no canal, gente! Eu vou chamar de Debbie Flix a minha playlist! Não vou usar muitos produtos hoje não, tá, gente? Eu vou até usar uma única paleta aí de sombras! E aí, o que que eu vou fazer? Vou vir com aquele corretivozinho, gente, que vocês conhecem aí, ó! Da Nars, tá? Eu vou aplicar ele agora aqui! Eu sempre aplico depois da base, tá, gente? Então, é pouco! Pele madura é pouco! Vou vir com a pontinha! Eu usei um lado, agora eu vou vir com o outro! Pele madura não precisa de muitos produtos, gente! Não é pra ficar aquele reboco! Estão vendo? Passei pouco e espalhei, gente! É o suficiente! Bora selar essa pele, né, gente? A minha esponjinha, ó! Ela ainda tá úmida, tá? Como eu usei ontem! Aí lavei, ela tá meio úmidazinha! Mas essa aqui, ela é boa! Porque ela encaixa direitinho, sabe? Então... Eu gosto muito de... Tá passando pó com ela, né? E aí, o que vocês estão achando do canal, gente? Vocês estão gostando das makes? O que vocês estão achando das maquiagens? Deixa aí, gente, nos comentários! Comenta aí se vocês estão gostando das makes? Estão gostando do canal? Comenta aí, gente! Escreve aí pra mim! Vocês usariam estas makes? Diz aí! Eu vou passar com a esponja e vou remover com o pincel, tá? Ó! Tá úmida ainda! Ela tá um pouquinho maior! Da Mariana Saad aí com a Oceane Assister! Aí eu vou pegar agora o pincel Eu vou tirar o pó, gente! Vou dar uma limpada! Esse pó é maravilhoso, gente! Eu tô sempre falando deste pó da Laura Marcier Ele é maravilhoso! Com certeza, quando acabar, eu vou comprar de novo Porque eu comprei, né, gente? E ele não é barato, mas ele vale a pena Porque ele é excelente, gente! Se eu tiver que indicar um produto aqui pra vocês Que é muito bom É o pó da Laura Marcier Podem comprar porque, sem dúvida É o melhor pó! Com certeza! Ele é muito bom! Muito bom mesmo! Olha aí, ó! Como fica a pele! Vocês estão vendo? Com pó! Agora... Eu vou vir, gente, com o contorno, tá? O roulant Vou passar bem aqui, ó! Eu vou fazer uma marcação, gente, no osso Ó! Hoje eu tô até botando um pouco mais para cima, tá? Pra dar uma afinada mais Quase com o blush, tá? Mas, ó! Ele encaixa aqui no ossinho Vou passar na testa também E o nariz Vou vir com o blush da Bruna Tavares, tá, gente? Eu vou passar o Malibu Aquele que é bonito aberto, ó! Estão vendo, gente? O blush, quando ele se mistura com o contorno Como fica bonito Olha, os dois juntos Vocês estão vendo que o blush, por si só Ele já tem um brilho Eu nem precisaria passar iluminador Só o brilho do blush, ó Ele já é bonito Então a mistura dos dois, ó Super combina Olha como fica bonito Você passa mais em cima Sempre amassando o rosto, gente Ó, a junção Se eu não quiser aplicar o iluminador Não precisa Porque eu, Débora Eu gosto de um iluminador Entendeu? Mas ele, por si só O blush Ele já fica lindo É tudo, gente O blush da Bruna Tavares A Bruna Tavares E a Mariana Saad Tem ótimos produtos Ótimos, adoro Todos os produtos São de qualidade Ó, blush Ó, blush Lindo, né? Ficou lindíssimo Olha aí, gente Eu sou a louca do iluminador, gente Eu adoro iluminador Adoro mesmo Eu não consigo Não passar iluminador Nem que seja um pouco, gente Mas eu tenho que passar o iluminador Nem que seja um pouco, gente Pode ser um pouquinho bem discreto Mas eu tenho que passar Ó, ó os três juntos Iluminador, blush e contorno Fica lindo Tô usando Tô usando poucos produtos Poucos pincéis Tô usando um único pincel Com produto Às vezes eu uso dois Mas hoje eu tô usando poucos produtos Poucos pincéis e poucos produtos Não tô usando muita coisa Com poucos produtos E poucos pincéis Você consegue fazer uma maquiagem muito bonita Não tem mistério Não vai pro olho, gente Vamos fazer Este olho Eu vou pegar uma única paleta de sombra Que eu falei Que é esta Pequenininha, gente Da Ruda Eu vou usar só esta paletinha Que tem umas cores lindas Eu vou fazer uma misturinha aqui, gente De sombras E as duas cores Desta paletinha da Ruda São lindas Vocês estão vendo que a pigmentação É 10, né? Não tenho nem o que falar Da pigmentação desta paleta, né? E ela é ótima, gente Cabe em qualquer lugar Então, ó Você pode levar ela Em qualquer lugar Bolsa necessaire, ó Pequenininha Perfeita Quer fazer um olho? Quer retocar o olho? Esta paletinha aqui é perfeita Super recomendo esta paletinha de sombra Gente, deixa o like aí Assistiu o vídeo Tá gostando? Tá gostando das makes? Tá se identificando aí com a maquiagem? Deixa o like Não esquece, não Isso ajuda Isso ajuda A Bess Isso ajuda muito a gente O like Se inscrever Ativar o sininho Então Deixa o like aí Estão vendo, gente? Ó Ela está clara Tá? Para ser bem clarinha Para vocês poderem estar vendo E olha aqui Com mais intensidade a cor Como fica As duas cores Ela clarinha Ou ela escura Tanto faz As duas ficam lindas Claro Eu vou intensificar mais essa cor Tá? Esse olho aqui Só estou mostrando para vocês Que quem gosta de tom claro Não quer botar muita sombra Ela fica linda também, ó Qualquer uma das duas Tá? Como eu botei pouco no pincel Botei bem claro aqui Para vocês verem Que ela também fica bonita Agora eu vou botar mais um pouco de produto Eu vou aos poucos Colocando Depositando E aí ela vai tendo a intensidade da cor Entendeu? A cor vai vindo Conforme você vai depositando aos poucos Vai pegando o produto no pincel A cor vai vindo Olha O olho fica muito bonito, gente Estão vendo? Eu pego o produto Tiro o excesso e coloco no olho E assim eu vou aos poucos E aí a cor vai vindo Ó, linda, né? Eu gosto de trazer, ó Pra aqui, pra cima Como se eu estivesse fazendo um gatinho Só pra fazer uma marcação, gente, tá? E depois aqui eu limpo Sempre com a esponja Pra ficar direitinho Eu puxo Para cima com a sombra Até aqui da sobrancelha Estão vendo? Estão vendo? Aí o que que eu faço? Com a esponjinha, ó Eu vou marcar E ela vai ficar, ó Direitinho Agora eu vou vir com Outra cor Tá? Peguei o mesmo pincel, gente Hoje eu nem troquei Da mesma paleta Peguei outra cor Eu vou misturar Essas duas cores E essas duas cores Se combinam Elas ficam bonitas As duas Então eu vou misturar Elas Estão vendo? As duas cores Se completam, gente Então fica perfeito Tcharam Olho pronto, gente Eu estou adorando Estas canetinhas Delineadoras Que a Mariana Sade Lançou com a Oceane Coloridas Estou gostando muito Olha, gente Este verde Que lindo Ó Estou gostando Bastante Dessas cores Que eu comprei São lindas Este aqui, gente É o Real Dark Green Esta cor aqui Da canetinha Delineadora Da Mariana Sade Linda, né? Agora vamos Para este Vamos fazer Que este aqui Está pronto Tá, gente? Do lado esquerdo Prontinho Já passei Máscara de cílios Também, tá? Agora vamos fazer Neste Ah, e já Penteei A sobrancelha Para cima Ó Muitinha Vamos fazer O delineado Aqui, gente Então vamos lá Vou no espelho Aqui, ó Ela é tão pigmentada Que quando você coloca Ela já sai, gente Ela é super Estou gostando agora De fazer com ela Do que com o pincel Ó Já veio A pigmentação, gente Quem aí também precisa De um espelhinho Do lado Para estar fazendo O delineado Gente Comenta aí Vou tentar aqui Junto com vocês Olha Vocês estão vendo? Eu faço Mais grosso Afino A pontinha Ainda vou Afinar E aqui, gente Eu venho Mais fino Então eu puxo E daqui Do meio É que eu puxo Eu não puxo Da ponta, gente O certo é Primeiro você Fazer um risco E puxar E vem Grossa E depois afina E assim Fica bonito E aqui Eu ainda vou ajeitar Eu vou puxar Para ficar fininho Do jeito que eu gosto Entendeu? Estou tentando fazer Aqui junto Com vocês Pela primeira vez Sem espelho Vamos ver se eu vou Conseguir Ó Eu puxei até aqui Gente Aqui, ó Eu vou dar uma Ó Fininho Estão vendo? Eu não gosto Aqui no final Eu gosto Para vir com a Com a sobrancelha Eu gosto Mais fino Tá? Eu gosto Dele grosso É aqui Só Eu vou trazer Aqui, ó Na pontinha Ó Olha aí, gente Com máscara De cílios E sem máscara De cílios Olha a diferença De um Para o outro Gente Mas olha Com máscara De cílios E sem Máscara De cílios Diferença, né, gente? A minha pálpebra Tinha que ser Um pouquinho Assim, ó, gente Mas Para cima Não Não tão Né Vai caindo, gente Com a idade É normal Mas assim mesmo Olha como O olho Fica bonito Olha a máscara De cílios Como dá uma diferença Com o delineado E a sombra, gente Olha assim Eu vou passar agora Aqui a máscara Neste olho Então vamos lá Vamos aplicar Aplicar aqui A máscara, gente Ela dá vida No olhar Sabe? Eu sou suspeita Porque eu gosto De máscara de cílios Então Para mim Tem que ter Eu estou passando, gente Esta aqui, ó Da Lancome Esta máscara Ela é divina Divina Olha a diferença Já Com a máscara De cílios Agora Eu aplicando Aqui, ó Olha aí Com a máscara Gente Como fica bonito O olho Gente Make simples Poucos produtos Que eu usei Pouquíssimos pincéis Vocês viram Eu apliquei O mesmo pincel Com as duas cores De sombra Então Sem mistério Uma única Paleta De sombra Nada mais Olha, gente Esta é a máscara De cílios Tá? Que eu estou usando Eu vou passar Um gloss Da Maybelline Aquele que eu adoro Também Que ele é lindo De cílios Aquele que eu adoro Aquele que eu adoro Aquele que eu adoro Tá aí, gente. Gente, make pronta. Olha como a make ficou bonita. E esse delineado verde aí, ó. Nesta cor de verde, ó. Com este gloss, ó. Ficou lindo, né? A maquiagem ficou lindíssima. Espero, gente, que vocês tenham gostado da make de hoje, tá bom? Se inscreve aí no canal. Deixa o like e ativa o sininho, tá bom, gente? Espero vocês no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!